Fala, meus amores, estou com vocês, galera. Mano, hoje a gente tá aqui no avião da Azul. Não sei se dá pra me escutar de mim, se não o lugar foi mal, hein. Mas, mano, olha isso, velho. Agora já são as 5 da manhã, meu pai tá dormindo, minha mãe e minha irmã tão ali. Mano, vocês não vão acreditar. Como a gente tava saindo de Porto Seguro, a gente acabou de encontrar, velho. Velho, olha esse Porto, olha só. Olha que nascer do sol mais lindo, mano. Não dá nem pra acreditar que isso daí existe, ó. Olha isso. Mano, assim, é praticamente um arco-íris no sol. Bom, galera, mano, aqui, mano, a gente vai terminar a nossa saga a partir do vídeo que a gente vai fazer quando a gente chegar no aeroporto, a gente vai terminar a nossa saga do arco-baleno, voltando pra São Paulo, que é isso que a gente tá fazendo agora. Então, já já eu volto com mais novidades pra vocês, beleza? Falou aí, boom!